Olá amigos e amigas, eu sou Francisco Virtual. Estou no programa do Everton Guedes, radialista, mestre de cerimônias e apresentador da Rádio e TV Web Metrópole de Aracaju. E quero te convidar para estarem conosco participando dos nossos programas de podcast e de TV, às sextas-feiras, à tarde. Vocês serão um dos nossos entrevistados do dia. Lá vocês terão a oportunidade de falar sobre seu empreendimento, fazer sua divulgação, o seu marketing para o Brasil e o mundo através do canal do YouTube da TV Web Metrópole de Aracaju. Fazer um network porque vai ter outros convidados. O programa Everton Guedes é um programa em que as pessoas se sentem à vontade em casa. É tanto que quem já esteve no programa quer retornar. Posso contar com a sua presença? Ligue ou mande mensagem para Everton Guedes, telewhatsapp 79-9999-97-2107. KMWTT, levando o melhor do entretenimento sergipano para você.